Quando o bebê fica engasgado, você sabe o que fazer? Essa manobra pode ajudar a salvar vidas, mas o primeiro passo em situações como essa é sempre ligar para o SAMU. Os profissionais da Central de Regulação repassam por telefone todas as orientações para que os responsáveis pela criança consigam realizar essa manobra até a chegada do socorro. Ao longo de 2024, de janeiro até o mês de agosto, mais de 1.500 atendimentos foram realizados pelo SAMU em várias regiões do estado do Paraná para salvar bebês que estão em situação de engasgo. Gerson Leonarski, diretor de enfermagem do SAMU Sudoeste, e Jordan Massur, instrutor e membro da equipe pedagógica do SAMU, nos mostram como proceder. Enquanto uma pessoa vai executando a manobra que nós vamos demonstrar a seguir, uma segunda pessoa vai ligando para 192, passando o endereço correto, porque dessa forma a ambulância já estará a caminho, enquanto a segunda pessoa inicia as manobras salvadoras de vida. Se o bebê ainda tiver estímulos, um pouquinho de tosse, que ele ainda consegue respirar, o que nós orientamos o responsável na casa? Fazer o estímulo do bebê. Onde que nós orientamos esse estímulo? Na região plantar, que é uma região bem sensível do bebê, estimulando bebê, bebê, bebê. E sempre observando o semplante do bebê, se ele vai pôr para fora aquele corpo estranho, tanto leite como objetos sólidos, e se ele vai chorar. O objetivo nosso é fazer com que ele execute o reflexo da tosse ou até mesmo que evolua para o choro. Caso o bebê continue engasgado, o procedimento muda. Se o estímulo não teve sucesso, execute imediatamente a manobra de salvamento, aplicando cinco golpes entre as escápulas do bebê, entre as escápulas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira o bebê, apoiando na sua outra perna. Mais cinco golpes entre o peito do bebê, entre os mamilos. Um, dois, três, quatro, cinco. Olhando sempre para ver se o líquido ou objeto saiu. Não saindo, execute a manobra quantas vezes for necessário. Jordan se propôs a me ensinar a manobra, e com as orientações dele eu consegui realizar. Mesmo se tratando de uma boneca, eu confesso que senti o nervosismo da situação de um engasgo. Por isso, é preciso, apesar do desespero do momento, manter a calma e ouvir o que o instrutor pede que seja feito. Jordan explica que os profissionais do SAMU passam por formações frequentes para realizar atendimentos presencialmente e também para saber como orientar quem liga para a central. Constantemente, dentro dos 42 municípios onde faz parte do Ciruspar, a gente está mensalmente, de alguma forma, chegando com a informação, com as equipes, com os instrutores. E nós mesmos, aqui na nossa base, a gente tem um calendário de treinamentos mensal para nós estarmos sempre atualizando e, quando precisar, a gente está prontos para atuar. Lembramos que o SAMU Sudoeste possui um aplicativo para celular para realização de chamadas e que ajuda na localização. Já está disponível e é de graça. O nome é Ligue 192 VoIP.